Se liga agora no pulo no gato. Uma coisa incrível é o conta-gotas do ArchiCAD. Vamos aqui em 3D e vamos mudar essa parede. Aqui, eu vou mudar aqui, cadê? Superfície de pintura. Vamos colocar em... Bloco de concreto. Clicando em bloco de concreto, toda a parede mudou. Certo? Agora, vamos supor que eu queira aplicar essa mesma textura aqui nessa outra do lado. Para isso, você vai pressionar Alt até aparecer o conta-gotas, clicar. Se você clicar em qualquer lugar, ela vai criar uma cópia da parede com aqueles materiais. Mas eu quero aplicar nessa parede. Para isso, a gente vai apertar Ctrl Alt e clicar. Então, a parede, ela acaba de ficar igual a outra parede. Então, essa é uma ferramenta bem legal, que é o conta-gotas. Então, se eu quiser... Vamos supor, eu mudar essa parede aqui para pintura azul claro. Então, a gente pressiona Alt, clica na parede. Depois, pressiona Ctrl Alt e clica na outra parede. Então, ela também vai ficar na cor azul clara. Mas é assim. Certo? Uma outra polulugato fantástica é como selecionar uma parede. Você não vai pressionar usando Ctrl. No Arquicard, a gente usa o Shift e apertando em todas as paredes. Certo? Feito isso, a gente pode ir lá e mudar o material de todas. Colocar a branca acetinada novamente. Mudar a arquicardia de novo. Pronto. Todas voltaram a ser branca acetinada. Mais um pulo do gato. Em vez de você selecionar uma parede por vez, você só precisa fazer o seguinte. Basta você clicar na ferramenta aqui do lado, parede, e digitar Ctrl A. Todas as paredes são selecionadas. Então, se você tem um projeto gigante, em vez de você ficar apertando Shift e selecionando uma por uma, é só você clicar na parede e todas as paredes ficam selecionadas. Por exemplo, se você quiser fazer janela, Ctrl A, todas as janelas ficam selecionadas. Então, isso facilita muito no nosso trabalho aqui do dia a dia do Arquicard. Bem, pessoal, é isso. Então, até mais com mais aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.